Um policial civil, nossa eu vi ontem esse negócio aqui, esse rapaz, esse policial, policial civil morreu depois de capotar a viatura, isso em Cambuquira, ele estava indo atender uma ocorrência, põe no ar. A vítima foi identificada como Márcio Silva Lima, perito da polícia civil. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que a viatura parou com as rodas para cima, logo depois do capotamento. Nas imagens também é possível ver o momento em que um policial civil chega no local do acidente e reconhece o colega. Ele chega a colocar as mãos na cabeça. De acordo com a polícia, Márcio estava indo atender uma ocorrência quando aconteceu o capotamento. Com o impacto da batida, a vítima morreu ainda no local. Agora, a polícia civil vai investigar as causas do acidente. Infelizmente, esse acidente, o carro está com as rodas para cima, você está vendo, o policial estava indo em uma ocorrência e de repente aparece esse vídeo aí, olha lá, olha como é que ficou a viatura, com as rodas para cima e chegou ali o pessoal para poder socorrer. Infelizmente, infelizmente, ele não resistiu. Terrível demais.